Quem veste a camisa número 9 no esporte não está em boa fase, mas o torcedor não desiste de apoiar o atacante. O que não quer entrar é problema, mas ela vai entrar. Um dia ela entra, ele vai fazer dois gols. Ela está devendo, mas ele tem crédito com a gente e esperamos hoje que ele possa voltar o bom futebol dele com gols. Só que o jejum já dura oito partidas e ficar sem balançar as redes fez Neto Baiano se desculpar em uma rede social. Eu sou até seguidor dele no aplicativo social, na rede social, e ele dessa semana estava triste. Eu até dei uma força a ele lá, estou triste com a falta de gols. Eu sei o espírito de luta que ele tem, eu sei da garra que ele tem e eu acho que hoje ele vai trazer muita alegria para a gente. Para ajudar o artilheiro rubro-negro contra o Criciúma, Diego Souza entra no time titular. Mas é magrão que salva o esporte no início e logo na sequência o camisa 87 deixa o campo machucado. Mesmo com o Zé Mário em campo, o time pernambucano não joga bem. E o que salva a desorganização do esporte são chutes de longa distância. Já Neto Baiano isolado vê a equipe visitante jogar melhor. Rafael Costa manda no travessão. Kleber Santana obriga magrão a se esticar. E Fábio Ferreira na trave. Pressão que o torcedor não gosta. Falta de gols, desabafo nas redes sociais e a má fase do time. Neto Baiano vive um dilema que precisa ser resolvido no segundo tempo. Então para a bola chegar ao camisa 9, sai o criticado Zé Mário e entra Patrick. E na cobrança de falta do lateral, uma cabeçada. E a bola sobra para Neto Baiano. Esporte 1 a 0. O que foi esse momento depois do gol marcado? Tranquilo. Podia passar 10, o esporte ganhando, eu estou tranquilo. Mas é gostoso fazer gol, né? A comemoração é sempre boa, um alívio, uma coisa legal, né? Meu pai para de ficar me ligando, me xingando. Então tudo isso é legal. O gol faz o esporte crescer no jogo. E numa arrancada de Felipe Azevedo, o Danilo recebe livre e faz o segundo. Esporte 2 a 0. E um time completamente diferente do primeiro tempo. Faltava mais pegada, faltava ser o esporte. Aí no segundo tempo teve atitude, né? Taticamente ficou a mesma coisa, né? Não mexi em nada taticamente. Só atitude, adiantamos um pouquinho mais, mais agressivo. Uma pegada mais forte. O rubro negro quer mais. E quase Neto Baiano faz mais um. Se não tem um placar elástico, disposição não falta Neto Baiano. Tem carrinho até os 45 minutos do segundo tempo. O Neto é um cara que eu acredito nele. Eu não perco a fé nele. Cobro muito ele. São dos caras que mais cobram ele. Ele pode dizer isso. Tem vídeos, eu faço para ele, para mostrar um posicionamento melhor. Tentar ele se achar. Assim, não é até que uma hora a bola vai entrar. Não, não é assim, não é uma hora a bola vai entrar. Tem que se posicionar. E eu cobro muito isso dele. Eu gosto de ser cobrado. Eu gosto de ser, o pessoal falar, é bom que eu dê a volta por cima, como sempre faço. Toda a minha vida foi assim. Fico muito feliz que ele tenha acabado o jejum dele. Faz e que venha aí muitos gols. Mas que continue nos ajudando. Sendo o Neto que ele vem sendo, taticamente, é muito importante. Então, tomara que esse jejum aí demore para ter outro. No Vitória, onde tive minha melhor fase, era do mesmo jeito, cara. Acho que passava um jogo sem fazer gol, a vaia vinha, eu ia fazer três, quatro gols. Então, pode me vaiar, eu não ligo não, cara. Eu gosto de cobrança. Eu gosto de cobrança.